Música Depois de visitar a região do Pontal do Paranapanema junto com o professor Paulo Cageama e sua equipe, hoje nós vamos até a Americana, juntos com o Ademir De Lucas, que é técnico do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui do Exalc e que se envolve diretamente em projetos de extensão na área de agricultura familiar. Nós vamos conhecer o trabalho da Cooperacra, a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Agroecológicos de Americana e um pouco daquilo que o Ademir realiza junto a eles. E você, vem com a gente! Pegamos a estrada rumo à Cooperacra, localizada na divisa entre os municípios de Americana e Nova Odessa. Essa é uma das entidades assistidas pelo Ademir nos seus mais de 25 anos de atividades na área de extensão rural dentro do Exalc. Aqui, quem nos recebe é a Kelly Rodrigues, assistente administrativa e filha do atual presidente da Cooperativa, uma representante da nova geração de agricultores familiares. Eu queria que você falasse um pouco o que é a Cooperacra, quantos associados tem. A Cooperacra é uma cooperativa de produtores da agricultura familiar, né? Nosso foco é produzir o orgânico. A cooperativa existe desde 2008. Nós temos 34 associados do município de Americana, de Limeira, de Piracicaba e Corderópolis. E o nosso foco de entregas no momento é o PNAE, que é a merenda escolar, e o PAA, que é a doação da Conab. No PNAE, quantas entidades vocês entregam produtos hoje no programa de doação simultânea da Conab? Então, a partir de hoje, são 11 entidades que estão se beneficiando dos produtos da doação da Cooperacra. E no programa de merenda escolar, quantas escolas e em que municípios vocês estão entregando a merenda escolar hoje? Então, no PNAE chega a ser 115 escolas, né, entre estadual e municipal, que a gente faz a entrega ponto a ponto semanalmente. E aqui a gente também faz a venda direta das hortifrutes, né, por encomenda, né, para os moradores do bairro, ou os clientes que já são fiéis, assim, da loja que a gente tinha no mercadão lá de Americana. O professor Paulo Moruzzi, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, é outro pesquisador da Exalc, envolvido nos projetos de promoção da agricultura familiar. Ele reafirma a importância dessas políticas citadas pela Kelly no incentivo à permanência do jovem agricultor no campo. Algumas situações nos mostram que políticas como aquela de alimentação escolar estão favorecendo a permanência, a criação de oportunidades para que os jovens permaneçam no campo, né, com novas oportunidades de ocupação, muitas vezes paralelas à atividade agrícola, oferecendo melhores condições de trabalho, novas oportunidades. Então, portanto, eu penso que esse reconhecimento do importante papel da agricultura familiar pode também repercutir no maior interesse dos jovens, né, em permanecer no campo, né, como a valer, enquanto agricultor, uma atividade reconhecida, portanto, pela sociedade, como cumprindo um papel que é muito importante para a sociedade brasileira. Então, aumentando a autoestima da agricultura familiar, que vai realizar a sua atividade, então, com prazer, sabendo que ele tem um reconhecimento social, que ele vai também ter uma remuneração adequada pelo trabalho que ele está realizando para a sociedade. Hora de visitar o campo para conhecer a variedade de produtos cultivados aqui. Quem nos acompanha nessa parte da visita é a dona Maria de Lourdes, uma das cooperadas. Aqui na Acra, quantos produtos, mais ou menos, vocês produzem? 20 produtos, mais ou menos. E desses produtos aqui, o que tem aqui nessa estufa? É tomate, plantação de tomate cereja. Quanto tempo tem, mais ou menos, de tomate? Dois meses. E quando que você vai começar a colher para entregar? Mais um mês e já começa, já está na florada dele, né? Vamos, então, dar uma olhada nesse tomate aqui? Vocês produzem totalmente sem veneno, orgânico? Sistema orgânico, totalmente. E como é que vocês fazem para produzir orgânico o tomate? Então, a gente coloca, a gente faz a cobertura, faz a preparação do solo, né? E depois a gente vem, coloca a cobertura, faz as covinhas, faz o plantio. Já está com dois meses que ele está plantado, né? Está começando a dar os tomatinhos já. A gente planta alguma coisa intercalada no meio, né? Que é o sistema que a gente usa, né? Então, a gente sempre está intercalando alguma planta junto com o tomate. Para ajudar a cobrir o solo e diminuir o mato. É, e conservar a umidade da água, né? Então, dentro de um mês já está começando a florar? Já tem os tomatinhos embaixo aqui? Isso, já tem os tomatinhos. Dentro de um mês você já vai ter tomate? Já mais um mês já tem o tomate e já está para eu encolher, já. Para começar a colher. Aqui vocês produzem tudo orgânico? Sim. Nesse canteiro aqui, nessa área aqui, o que tem plantado aqui? Aí tem beterraba. A gente fez um consórcio de beterraba com ervas medicinais. Como é que vocês controlam o mato aqui? Então, o mato faz parte, Ademir. A gente faz a capina, são três carpas que a gente faz, né? E ele faz parte do nosso, do dia a dia, assim. A gente tira, não deixa fazer, ele não está atrapalhando a cultura. Então, aqui você tem medicinal com verdura? Com verduras. E aqui à esquerda, que tipo de cultura que tem aqui nesse pedaço? Aqui à esquerda, a gente faz um consórcio de várias plantações. A gente tem couve, almeirão, alface, cheiro verde, a cebolinha, a salsa e a chicória. A gente não usa nada de veneno e dá certo. Produz muito bem, é uma produção satisfatória, assim, para a gente, para o nosso trabalho. E não precisa realmente usar veneno. Uma das provas de que é possível produzir sem o uso de agrotóxicos é a plantação de morangos. Um dos orgulhos dos cooperados, a cultura do morango segue para a sua oitava colheita. Lourdes, aqui é a sua plantação de morango. Isso, minha plantação de morango orgânico. E por que tem essa lona aí de plástico em cima? Então, por causa dos insetos, a gente aderiu o plástico, né? Porque a gente usava palha para fazer a cobertura do solo. Mas aí os insetos começaram a dar um probleminha no morango. Aí a gente começou a usar o plástico para a gente ter mais qualidade no morango. Faz muito tempo que vocês produzem morango aqui? Já é oitavo plantio de morango. E não usa nenhum veneno? Nada de veneno. Só o natural mesmo, só a cinza, a compostagem que a gente usa no morango. Dá tudo certo. Morango de qualidade, bonito. Deixa eu mostrar um aqui para você ver. Eu fico muito emocionada porque realmente produz sem agrotóxicos. E Lourdes, para organizar todo esse serviço de plantar tanta gente envolvida, você falou que são 16 pessoas aqui na unidade. Isso, aqui na unidade. Então, 16 pessoas com esse monte de produto. Como é que vocês fazem para organizar isso? Nós temos um planejamento de trabalho. A gente faz um planejamento. Então, a gente planeja tudo. Porque assim, a gente vende. Então, tem que estar acabando um produto e chegando um outro produto. Então, a gente faz reunião cada 15 dias, uma por mês. Então, a gente faz o nosso planejamento de trabalho. Aqui na propriedade, vocês produzem, cada um produz o seu ou como é que é o sistema de produção? A produção nossa aqui é coletiva. Nossa produção é coletiva, todo mundo em comum, todo mundo junto. Saímos satisfeitos com os resultados alcançados pela Cooperacra e seguimos agora rumo a outro projeto de agricultura familiar, que também é acompanhado pelo Ademir e seus alunos dentro do grupo de extensão São Pedro, o GESP da Exalc. O Ademir nos trouxe até aqui, a cidade de São Pedro. O que nós vamos conhecer aqui hoje, Ademir? Hoje nós vamos visitar a Copanspe e, antes de subir a serra e ver a Copanspe, nós vamos ver então aqui a Feira do Produtor, que ocorre toda a quarta-feira e também no sábado. Nesse local aqui, atrás da igreja central de São Pedro, nós temos a Feira do Produtor. E no sábado, a Feira do Produtor ocorre lá num outro barracão. E nós vamos então subir lá na serra para ver as propriedades e ver a cooperativa dos produtores. E a produção daquilo que é comercializado aqui. É, daquilo que está comercializado aqui e leite também. Para quem nos assiste, Ademir, o que quer dizer Copanspe? Copanspe é a Cooperativa dos Produtores Agropecuários de São Pedro. Então você vem conosco, nós vamos subir a serra e conhecer esse trabalho. Nossa primeira parada na Serra de São Pedro é na propriedade do seu Luiz Veronese, um dos mais antigos cooperados. Há quanto tempo o senhor é agricultor? Nasci em 46. Então estou com 68 anos de idade. E meus pais e meus avós vieram em 36, aqui onde a gente está morando até hoje. Aí, trabalhava junto desde a idade de 7 anos, que a gente começou o trabalho. E meu avô era 5, tinha 10 filhos, mas as filhas ajudavam também, mas depois foram casando e saindo. Os filhos continuaram ficando junto. E a gente foi vivendo uma vida junto com a família, aprendendo tudo que era possível que eles na época ensinavam. E o que é que vocês produzem hoje nesses 10 alqueiros que vocês têm? Hoje tem as vacas, que produzem leite, que a gente trabalha na produção do leite. E a lavoura de milho, que é passílio. E o que sobra a gente também vende, se estiver sobrando. E a horta, que trabalha na horta, que o meu filho e a esposa dele fazem a feira, duas vezes por semana na cidade. Então o seu trabalho é esse, porque a gente, se for aumentar muito outros trabalhos, a gente não dá conta do trabalho hoje, porque ficou pouca gente no trabalho. Dona Yolanda, então nós já vimos lá com o seu Luiz que vocês produzem leite, produz verdura, vende na feira. E o que é que vocês produzem aqui na casa, para levar também na feira? É o queijo, ovos, quando tem de sobra, senão a gente consome no pão, no bolo. E linguiça, doce, manteiga caseira. Aí a minha nora faz a bolacha, ela com as meninas, né? E pão também, tudo. Quando eu posso, eu ajudo ela lá, mas geralmente eu mais ajudo em sacar o pão. Mas na massa, lá na produção, no forno, é ela com as meninas, porque eu não aguento ficar lá. E depois a gente embala, aí de tarde eles trazem a verdura, eu começo a empacotar as verduras. Então a gente faz tudo junto. Tudo junto, aqui na família. O Luiz ajuda a empacotar, vai tirar o leite à tarde, depois vem empacotar a verdura também. Se não tiver pronto o pão, também ele ajuda em sacar. Você vai achar importante, então, esse tipo de trabalho na família, na propriedade. Eu acho. Uma das conquistas da cooperativa da qual Seu Luiz faz parte foi a construção de um laticínio, que produz leite e iogurte e distribui para diversos pontos da região, gerando emprego e renda. Aqui, quem nos recebe é o presidente da entidade, o José Lodovico Rinaldi, que conta como surgiu a cooperativa. No princípio foi uma associação de produtores. Depois, em 2001, surgiu a necessidade de se transformar em cooperativa, onde foi feita uma reunião e foi fundada a cooperativa com 38 associados. Hoje, o nosso quadro são 120 associados. E a Copansp tem um laticínio, produz leite e iogurte. E o que mais que a Copansp oferece para os produtores? Nós temos um barracão de insumos, que é feita a compra em conjunto de sementes, fertilizantes, sábio minerais, ração e tudo mais, que são fornecidos aos cooperados. Presta serviços na parte de GTA e todo o apoio ao produtor. E os produtos que são produzidos aqui, pela Copansp, quais são? Aqui são o leite e iogurte. E para onde esses produtos vão? Onde é vendido esses produtos? O leite e iogurte são vendidos no comércio local e em Piracicaba. E também fazemos parte do programa do PNAE, que está sendo fornecido o iogurte para as escolas, para a manhã escolar. Nós já estamos ampliando o nosso leque de produtos, que foi feito o projeto do Microbacias. E nós vamos fazer a ampliação da indústria para a fabricação de queijos e outros derivados. Eu acho que a partir do segundo semestre já começam as obras, tudo bem adiantado, já foi aprovado, tudo para ser feito até o final do ano. Com relação à organização dos agricultores familiares, o exemplo aqui da Copansp é representativo do que isso pode proporcionar para o desenvolvimento da agricultura familiar. Essa cooperativa, nos últimos anos, tem mostrado como os agricultores familiares podem se tornar muito mais, vamos dizer, vigorosos com suas produções, com suas explorações, graças à cooperação, com ação coletiva, em vista a favorecer tanto a compra de insumo, mas também o escoamento dos seus produtos. Então, o caso da Copansp é ilustrativo das melhorias que podem ocorrer com o apoio às organizações da agricultura familiar. Copansp é um país que pode ser feito até o próximo fim da pandemia. Obrigado.